Bom, a pandemia a qual nós ainda estamos submetidos, embora a vacina tenha poupado inúmeras vidas, a pandemia fez com que a gente perdesse amigos, parentes, colegas de trabalho e criou e aprofundou uma série de desigualdades, algumas já existiam, outras passaram a existir. Por exemplo, muita gente perdeu o emprego durante a pandemia, o negócio fechou, não teve como se sustentar ao longo desse período, a não ser procurar empreender por conta própria. E aí, diante desse cenário, por conta de tudo isso que o Rafael Colombo explicou aqui para a gente, cresceu também a procura por microcrédito e a movimentação financeira desse setor de microcrédito já está passando dos 10 bilhões de reais nesse período de pandemia. Esse é um assunto para a nossa analista CNN, Nina Silva. Vamos ver. Crescimento tanto na oferta e na procura na fase aguda. Nos últimos meses, o que temos visto é que o estímulo ao microcrédito diminuiu. As facilidades de solicitação de crédito via online foram retiradas, não há carências estendidas e as taxas voltaram a subir, principalmente com a disparada da Selic. Além disso, as principais dores do microcrédito junto aos pequenos empreendimentos estão na burocracia, no alto custo e no volume sempre abaixo das necessidades financeiras dos mesmos. Atualmente, o limite oficial de microcrédito é de 21 mil reais por cliente, em uma mesma instituição, sendo de 80 mil reais na somatória de todos os créditos. Por outro lado, as instituições financeiras que oferecem o produto relatam que o microcrédito gera mais despesas que o empréstimo tradicional. Na realidade, o medo da inadimplência, dificuldades regulatórias e a falta de legislação para incentivos ao microcrédito faz com que este segmento equivale a apenas 0,2% dos segmentos cobertos pelo Sistema Financeiro Nacional. É sabido que houveram tentativas de medidas provisórias para facilitar a cessão de microcrédito no mercado. No entanto, a maioria não foi efetivada, fazendo, se necessário, medidas mais estruturadas de longo prazo a apoio aos micro e pequenos negócios. Em momentos de crise, sim, mas também como medidas de continuidade e fomento, principalmente por serem grandes motores de empregabilidade e corresponderem a um terço do PIB do país. Legenda Adriana Zanotto